Faço parte, fiz parte do Conselho Municipal de Cultura, que foi eleito no terceiro fórum e participei em parte da construção desse plano. Diante do documento que foi colocado pela Câmara no site, eu baixei esse documento e eu gostaria de fazer a consideração seguinte, que existem alguns erros aqui nesse documento que podem viabilizar o mesmo. Erros ortográficos, erros de digitação, tem palavras que estão juntas, perdendo o sentido das mesmas. Na mesma questão da numeração dos artigos, alguns estão fora da numeração, não sei se na hora de digitar o texto, se houve algum problema, então eu vi que na cópia que eu baixei lá do site da Câmara, eu vi essas situações. Outra situação que eu levantei nesse plano, que inclusive até falei no Conselho, mas acabei sendo ignorado, por seminoria, é que essas metas que foram propostas são metas com a objetividade meio confusa. O nosso amigo aqui, o Josias, o Josias, ele colocou aqui que as metas, inclusive eu já até coloquei isso para o Ministério Público, eu fiz uma representação do Ministério Público em relação ao plano, porque essas metas estão um pouco confusas ou muito confusas, elas não têm uma objetividade, uma objetividade muito clara, não deixa clara aonde que você quer chegar com tais metas, quais são os objetivos realmente a serem alcançados, como que essas metas vão ser alcançadas. Então você vê assim, o que eu estou segurando aqui fica meio difícil, se alguém puder me auxiliar aqui. Só um minutinho, não quero interromper, só para fazer em partes, para que a gente não deixe nenhuma das suas afirmações passarem. O documento que foi disponibilizado para todos e está na internet foi exatamente o meio digital que a Câmara Municipal recebeu vindo da Prefeitura. Esse documento está hoje na Comissão de Políticas Públicas, o qual o vereador Miguel faz parte, e além das metas e indicadores que nós vamos ter que implementar e aperfeiçoar, a redação final também, obrigatoriamente, vai ser corrigida. Então, quando aqui no plano, na meta 12, ação 4, ele diz implementar ações até 2020, no intuito de atrair novos empreendimentos, ele não diz quais são essas ações. Então fica vago. E como esse exemplo que eu estou dando, tem outros vários exemplos. Então fica vago qual a ação que vai ser implementada, como é que vai ser implementada, qual o objetivo de se alcançar com essa implementação. A gente vê aqui, na maioria dessas metas, todas elas estão a curtíssimo prazo. O plano é decenal e as metas estão para serem cumpridas, todas elas, até 2023. A gente vê o município e o prefeito reclamando que não tem dinheiro, os vereadores reclamando que a coisa está difícil. Então a gente pega um plano que é decenal, joga todas as metas num curto prazo e a gente não sabe como é que a prefeitura vai arcar com isso, como é que vai poder arcar com essa equipagem. Só para esclarecer, essa é uma das vertentes que nós estamos tratando na Câmara. Metas que estão vagas serão tratadas como macro-objetivos e melhor detalhadas de acordo com o levantamento dos índices. Inicialmente, todas as projeções serão compiladas com o plano plurianual de investimento que foi aprovado na Câmara no ano passado, que tem a vigência iniciada em 2019, que vai valer para 2019, 2021 e 2022. Então, imediatamente eu já lhe garanto, todas as metas e indicadores de objetivos serão coadronados com o plano plurianual de investimento que é o que ordena a lei orçamentária e a lei de diretriz. Então, diante disso que eu levantei aqui, esses erros técnicos e também tem questões aqui que foram levantadas nos fóruns que ficaram de fora. Por exemplo, o meu setor que eu represento no conselho, que é o setor teatro e artes cênicas, a gente fez uma proposta, levantou a demanda da construção de um novo teatro. E a gente mensurou que esse teatro deveria ter uma capacidade para mil pessoas. Então, essa proposta foi modificada, sem consultar a base que a demandou. E tem outras propostas que ficaram de fora também. Então, essas propostas que ficaram de fora, essas alterações, eu entendo que essas propostas deveriam, pelo menos, originar aí uma nova consulta pública diante de um fórum ou de uma conferência de cultura para validar. Porque se a sociedade civil demanda uma prerrogativa e dentro da Secretaria Municipal de Cultura essa demanda é alterada sem que a sociedade civil que a demandou seja consultada, eu acredito que isso aí é um grave empecilho, um grave erro técnico que vem inviabilizar o plano. Só para deixar claro que o edital prevê um tempo máximo de cinco minutos por inscrito, ok? Até para que todos possam ser atendidos. A gente está descontando as respostas, obviamente, que o senhor Jorginho está fazendo aos seus questionamentos. Então, para fechar aqui a minha participação, eu gostaria de sugerir à mesa da nossa reunião aqui, da audiência pública e também ao senhor vereador, membro da comissão, presidente da Comissão de Políticas Públicas, que esse plano, ao ser analisado, se forme uma comissão mista, pública e civil, paritária, para que possa ser analisado e que a sociedade civil venha de uma maneira participativa e efetiva ajudar e contribuir na elaboração dessas propostas, que vão ser alteradas, modificadas ou que vão ser melhoradas. Essa é a minha participação aqui e agradeço a oportunidade.